O Cristo é sua ventura, é liberdade, o nome é Deus, nosso Pai, o Senhor é Deus. É a nossa fé, meu verdadeiro, vamos ver o mundo, nossa paz. O Cristo é sua ventura, vamos ver o mundo, nossa paz. O Cristo é sua ventura, é liberdade, o nome é Deus, nossa paz.